Bom dia, que bom ter você aqui comigo no vídeo do Santo do Dia, hoje dia 12 de maio. Um dos santos do dia que é de hoje, que nós aqui escolhemos para conversar um pouquinho a respeito dele, é São Pancrácio. Ele foi um mártir cristão do terceiro século. Pouco se sabe sobre sua vida, mas ele é tradicionalmente venerado como um dos primeiros mártires de Roma. Segundo a tradição, ele foi decapitado aos 14 anos, durante a perseguição de Diocreciano por volta do ano de 304. Ele é considerado o padroeiro da saúde, da juventude e das causas desesperadoras. Ele também é invocado contra as cóvicas e as dores de cabeça. O que se sabe a respeito da vida dele é que ele herdou a fé cristã dos seus pais. Também, além da fé, herdou a coragem e a admiração pelo imperador também. Então, ele era um cristão e, conforme mencionado lá na Bíblia, ele respeitava as autoridades superiores. Ele tornou-se órfão, daí teve que morar com o tio, que também foi declarado santo, que é Dionísio. Dionísio morreu como mártir antes do sobrinho. E, diante da perseguição promovida pelo imperador, Pancrácio, que era muito jovem, começou a ver amigos e outras pessoas sendo mortas, dando sangue por Jesus Cristo, aceitando o martírio, como foi o caso do seu tio. Relacionado a isso, que ele foi ensinado a ter respeito pelo imperador, o imperador também via com bons olhos a Pancrácio. Tanto que, primeiro, antes de condená-lo ao martírio, ele queria que Pancrácio deixasse de seguir a Cristo e ofereceu algumas coisas também. Bem, tentou persuadivo com as coisas do império, com as coisas do mundo. Só que, Pancrácio, mesmo com 14 anos, muito jovem, já tinha o amor fiel a Jesus. Então, mesmo diante de pervivégios, promessas e, depois, ameaças, ele continuou a seguir a Cristo. Então, nessa idade, ele soube dizer não ao poder opressor e, sim, à vida eterna. Daí, como ele não deixou de ser cristão, ele foi condenado à decapitação e foi martirizado junto com outros dois santos, santos Nereu e Aquiles. Então, essa é a história que nós resumimos aqui de São Pancrácio. Vamos à nossa oração. Ó São Pancrácio, glorioso mártir de Cristo, que deu sua vida pela fé, venho humildemente pedir sua intercessão em minhas necessidades. Conceda-me a graça de perseverar na fé e de encontrar forças nos momentos dificuldades, que eu possa seguir seu exemplo de coragem e a fé que você nos deixou. Amém. São Pancrácio, rogai por nós. Agradeço a você que me acompanhou no Santo do Dia, nesse dia 12. Convido para assistir os demais vídeos do canal. Sete da manhã, leitura da Bíblia. Nove da manhã, o terço. E dezenove horas, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus. Até o próximo dia. Tenham um dia abençoado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.